A manhã movimentada na Assembleia Legislativa de Pernambuco tinha um quê de reencontro. Atores, produtores e incentivadores do teatro estadual prestigiaram a homenagem aos 18 anos do grupo que ensina o Alto da Compadecida, um dos mais populares textos de Ariano Suassuna. Para nós, da Dramar Produções e do Alto de Todos que Fazemos o Alto da Compadecida, é de grande importância. A gente se sente muito sensibilizado com uma homenagem tão bonita que eu nunca esperava que a Assembleia Legislativa pudesse nos prestar. Principalmente eu que já estive nessa casa em 2004 recebendo o título de cidadã pernambucana. Hoje novamente estou aqui para receber as homenagens de 18 anos de espetáculo, 18 anos, graças a Deus, de sucesso. E para a gente é um prazer muito grande e um agradecimento muito especial ao deputado Sérgio Leite, que o decreto foi feito por ele, foi ele que pediu que houvesse essa homenagem. Então para a gente está sendo muito gratificante, estamos muito sensibilizados com isso. Eu nem sei como agradecer, eu me sinto quase em estado de graça. No local, rostos tradicionais como Geninha Rosa Borges. E a esposa do diretor, Marco Camarotti, falecido em 2004. Ela veio receber a homenagem póstuma ao marido. No trabalho do seu marido, queria saber se é muita emoção estar aqui hoje. O que a senhora teria a dizer sobre esse espetáculo que está há 18 anos no ano? Eu amo esse espetáculo, e é assim, ele fez com muito carinho. O C. Alianço Assuno, pela equipe que ele fez, estou super emocionada. A iniciação dos produtores de arte cênica de Pernambuco está diplomando todo o elenco da peça do Alta Compadecida, pelos 18 anos, da melhor montagem, e que levou bem alto o nome da arte pernambucana, da cultura, e principalmente dos atores de Pernambuco, mostrando o nosso potencial e a excursão desse tipo aí, onde teve todas as críticas por onde passou, favoráveis. E isso traz uma honra muito grande para Pernambuco, para o mundo do teatro, para nós atores, para as produções que estão se formando. Olha, surgiu já do acompanhamento da cena cultural do teatro pernambucano, da luta que nós temos no dia a dia em relação à cultura e principalmente ao teatro. E conhecendo a história do grupo, a peça de Alianço Assuno, que é um sucesso e é um recorde praticamente aqui. 18 anos sendo apresentada sempre com sucesso em Pernambuco, fora de Pernambuco, conhecendo principalmente Socorro Raposo, que é a coordenadora desse grupo, na qual eu tive a oportunidade de homenageá-la, dando o título de cidadão de Pernambuco, alguns anos atrás, conversando com ela e acompanhando esse momento de aniversário da peça. Nós não poderíamos deixar de prestar essa grande homenagem aqui na Assembleia, uma vez que todos os pernambucanos estão parabenizando esse momento histórico da peça, do Alto da Companhia de Alianço Assuno. E como não podia deixar de acontecer, o Chicó também fez questão de comparecer ao evento, feliz com os frutos deste trabalho. Conseguir completar 18 anos com o espetáculo em cartaz é muito difícil, né? Sobretudo com a falta de espaços que a gente tem. E essa homenagem que vem da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é o reconhecimento desse esforço, dessa dedicação, a essa obra maravilhosa do mestre Ariano Juassuna, foi dirigida por Camarote. E fazer o Chicó foi um presente, um grande presente, abriu muitas portas. Até hoje ainda faço muitos comerciais pelo Brasil, eu e os hostels estamos fazendo televisão hoje em dia, a partir do trabalho do Alto da Compadecida, dessa montagem da Dramar de Produções.